Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. A dica de hoje, como usar o Terabox. Tem muita gente tentando fazer o download pelo Terabox e não está conseguindo. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar o passo a passo como instalar um dos melhores servidores que te dá mil gigas, um tera totalmente gratuito para você guardar os seus arquivos. Antes disso, gente, por favor, dá aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário que eu vou ajudar você pessoalmente. Então vamos lá, gente. Se você tem algum arquivo para fazer download do Terabox, primeiro eu tenho que explicar. É um ótimo servidor que te dá mil gigas de espaço totalmente gratuito. Então, assim, para quem vai usar o Terabox, ele é um ótimo programa para que você guarde a sua ISO, algum DVD, filme, algum arquivo que não tenha tanta importância, que você não precise ficar com medo de guardar ele e de perder ele no futuro, como documentos importantes. Documentos importantes guardamos ele dentro de algum HD, de algum lugar físico e nunca na nuvem. Porém, eu vou ensinar agora o passo a passo para vocês nunca mais errar aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vocês têm que se registrar no Terabox. Vocês vão ter que fazer uma conta no Terabox. É muito simples, vocês vêm aqui em registrar. Aí vocês podem registrar ele com a sua conta Google. Agora, se você não quer a sua conta Google, que é uma conta que você usa, você pode colocar qualquer outro e-mail ali. Você digita o seu e-mail, coloca a sua senha, ele vai fazer o login para você sem problema nenhum. Porém, aqui para vocês, eu vou fazer aqui na conta Google só para vocês terem noção como que funciona. Porque o primeiro passo é você se cadastrar no Terabox. Então já está feito, a conta sua já foi criada e aqui você já tem acesso aos seus arquivos. Aqui ele está te dando promoção se você quiser assinar a conta Premium, que eu aconselho para quem for usar bastante o Terabox. Mas primeiro use a conta gratuita, que é simplesmente fantástico, tá? Porém, tem gente que não gosta. Tem gente que prefere o Mediafire, tem gente que prefere o Google Drive, porém, você tem limite. E como eu tenho muito arquivo guardado para poder deixar para download, eu tenho que usar um servidor um pouco maior. E o que dá para pagar hoje é o Terabox. Então, depois que vocês criaram os seus arquivos aqui, você pode carregar algum arquivo, subir para a internet por aqui. Porém, aqui é mais lento. Então, eu aconselho que vocês façam o download da versão PC, tá? Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem e que não tem perigo nenhum. Vocês vão habilitar a versão PC quando for usar e quando não estiver usando, você simplesmente... Você simplesmente desabilita ele. Ele não vai ficar fazendo download ou deixando nada, tá? Então, aqui no caso, vocês vão baixar esta versão aqui, ó. Baixar Terabox para PC. Por quê? Aqui fica muito mais fácil de você gerenciar os seus downloads. Você pode acessar de qualquer lugar, do seu celular, do seu computador facilmente, tá? Então, primeira coisa, faz isso. Baixa aqui ele e instala. É muito fácil de fazer a instalação dele. Ele vai ficar desta forma aqui para vocês no desktop. É só dar dois cliques. Ele vai abrir o Terabox para você com todos os seus arquivos, tá? Porém, a primeira vez que vocês forem logar aqui, ele vai pedir para você colocar o login que você fez ali na sua conta para ele entrar na conta que você criou, correto? Você vai vir aqui no login. Ele vai pedir o login e a senha. Você faz o login pela conta Google do jeito que você fez ou pelo e-mail. Ele vai abrir desta forma com todos os seus arquivos aqui dentro, tá? Então, aqui dentro ele fica como um servidor. Fica muito mais fácil de poder fazer o download e de pegar. Vamos supor que você queira fazer qualquer download aqui do seu computador. É só pegar o documento que você quer e arrastar ele, entendeu? Você simplesmente arrasta ele. Eu não vou fazer porque demora, tá? E eu não quero que demore aqui o vídeo. Então, é só você escolher o arquivo que você quer e simplesmente arrastar ele aqui para dentro. Pronto. Ele já vai fazer o download para você. O upload, no caso, tá? Se, no caso, vocês quiserem baixar algum arquivo da internet, é a mesma coisa. Vocês vão clicar no arquivo e ele já vai abrir automático aqui. Abrindo aqui, vocês vão carregar o arquivo ou fazer o download. E vai ser muito mais rápido do que vocês estivessem fazendo o download por aqui. Tá? Você pode fazer o download tanto por aqui, download e upload, quanto pela versão aqui do desktop, que é muito mais rápido. Porém, você está vendo que eu tenho uma conta premium aqui, porque tem bastante arquivos aqui, aqui dentro do Terabox. E você escolhe a melhor forma. Eu acho que no início não precisa de uma conta premium. Você tem mil gigas totalmente gratuito para você usar. E se você ainda tem alguma dúvida, alguma insegurança com o Terabox, Leia aqui dentro do próprio Terabox. Ele vai explicar de onde que é o servidor, qual a segurança que tem aqui dentro dele. Ele explica tudo. Se você quiser, tiver alguma dúvida, ele vai explicar. Vai mostrar os servidores deles no Japão, as formas de segurança que eles têm. Mas não precisa ficar com medo, gente. Pode baixar sem medo aqui, que é tranquilo. Depois, vamos supor que você fez o download do seu arquivo. Você não quer que o seu Terabox fique aqui aberto. É só você simplesmente fechar ele. Se ele estiver sendo executado, você vem e clica aqui com o botão direito e sair. Pronto. Ele não vai estar mais sendo executado no seu computador. Então, não vai ter problema nenhum de você fazer o download. Fez o download, desliga o Terabox e só liga ele quando você for usar. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se caso você ficou com qualquer dúvida, deixa no comentário que eu entro em contato com você e te ajudo pessoalmente. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Um abraço. Um abraço.